Mais estilo, oferecimento, Riviera, tecidos finos e exclusivos, aqui seu sonho se torna realidade. As camisas que antes eram usadas mais em momentos formais ou no trabalho, viraram peças coringas. Olha, você arrasa com uma padronagem diferente, tecidos nobres e a Duda Alina tem, olha, vocês vão ver nessa matéria, o que você pode fazer com uma camisa, uma simples camisa. É isso mesmo, Simone? É, isso é verdade. As camisas estão em alta, né? Hoje a gente vê que a camisa, ela compõe com tudo, desde o jeans ao mais social, né? Que é uma roupa mais transada. Então, tudo se envolve em camisa hoje. Então, acho que é o sucesso. Nós preparamos uns looks, tanto masculino como feminino, pra vocês darem uma olhada pra esse fim de ano, tá chegando aí o ano novo, Natal. E eu acho que vem praia por aí, né? Vem férias. Então, a gente montou uns looks pra vocês verem. Olha, é super interessante, dá pra compor com muita coisa, você usa a sua criatividade mesmo. Eu amo camisa, né? E tem uns detalhes meio diferentes. Uns botões, botuaduras. Os botões de cristais, né? Que são os cristais da Resvarovski, né? Com várias modelagens, os trabalhos estão diferenciados. Não é simples um botão, né? São os rainhos, vocês vão ver nos looks, né? E as botuaduras, que é um diferencial da Duda Alina também, que é o lado masculino, tá super chique em alta. E é isso aí. Gente, olha, fica aí uma dica. Natal, ano novo, camisa branca, amarela, coloridas, porque Natal não é ano novo, você pode abusar. Use uma camisa, você vai ficar chiquérrima. Obrigada, Simone. O programa terminou e a gente vai terminar aqui do teu lado, né? E aí nós vamos parabenizar os nossos amigos. Fabiano Borges, Maurício Nantes, Lorivanda Barbosa, Talita Fernandes, Paula Gobo Chaves, Antônio João, Verusca Sabino, Igor Vieira, Carla Mata, minha amiga, Roberval Maurício, nosso grande amigo, Cauê Moreira e Letícia Teifield. E o programa terminou. Aliás, o último programa Mais Estilo do ano. Mas vocês vão ficar na net, vendo vários programas, momentos maravilhosos. E no próximo ano eu volto e eu espero você. E no próximo ano eu volto e eu espero você.